Música Essa é sobre vocês Perdi vinte, vinte e nove amizades Por conta de uma pedra irrascante Em minha memória, vinte e nove meses Estou a viver, estou a viver Sem você Que cabe você Não me quero mais Passei vinte e nove meses no caminho Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove Por retorno de santos Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar Aprendi a perdoar Pra me divertir Por que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL